Bom dia, queridos amigos, nós vamos avançar hoje no nosso tema, no nosso congresso, ontem nós estudamos um pouquinho sobre a história de João Batista e vimos que ele foi sacudido pela incredulidade, mas ele não fraquejou na pé porque ele era alicerçado nas escrituras e de fato ele cria em quem ele estava fundamentado, ele foi um representante nosso que vivemos nesses últimos dias e devemos também desenvolver uma fé semelhante, vale ressaltar, desejado 224, que quando ele pregava, o inferno estremecia. Aí eu fico pensando, sempre eu penso, quando eu prego, será que o que acontece com o inferno? Será que estremece ou será que os demônios ficam rindo? Porque eu tenho certeza que os demônios riem também quando pessoas que professam uma coisa, visam na verdade. Quando essas pessoas se levantam para pregar, é motivo de gozo e motivo de chacota, com certeza, no inferno. Por isso que como mensageiro do Senhor, todo aquele que prega, todo aquele que avança no trabalho, precisa ter a vida muito pautada na verdade, para que não seja um opróbrio para o céu. Porque na verdade, quando nós duvidamos da palavra, quando nós com atitudes questionamos a palavra ou agimos contrariamente à palavra, o nome de Cristo é exposto. Ontem, vimos que por causa da incredulidade de João Batista, o coração de Cristo foi profundamente ferido. Tão ferido que ele, por um momento, desanimou. Ele falou assim, o meu precursor pensa isso, o que eu vou esperar do resto? Um homem que conseguia ver o mundo invisível. Imaginem, um ser humano que consegue ouvir os demônios, de tanta percepção espiritual que ele tinha. O desejado 102 diz isso, que quando Satanás e os seus anjos se aproximavam, ele escutava e se posicionava para poder enfrentar. A percepção espiritual que João Batista desenvolveu é o tipo de percepção que todos nós também podemos desenvolver. No entanto, precisamos estar dispostos a fazer os mesmos sacrifícios que ele fez. Será impossível desenvolvermos tamanha comunhão com Deus, tamanha percepção espiritual, se nós não nos desligarmos completamente desse mundo. A única preocupação que João Batista tinha era, como poderei eu me preparar para, com mais êxito, cumprir a minha missão? E tudo aquilo que ele entendia que poderia ser um empecilho, não importa o que fosse, ele rompia. Tudo aquilo que poderia. Ele não trabalhava somente com fatos concretos, ele trabalhava também com hipóteses. Eu creio que o inimigo vai querer me tentar, aí eu transgredir o sábado. Eu não viajo, para não correr risco do carro estragar na cesta e qualquer coisa assim. Enfim, João Batista, ele levava muito a sério as coisas e quando algo poderia representar um risco para ele, ele cortava. Eis que o machado está posto à raiz. Ele falava dele próprio também, porque esta era a atitude de João Batista. Ele botava o machado à raiz e cortava. Ele não pleiteava. Ele não pleiteava. Se algo pudesse, de alguma maneira, fragilizar o seu testemunho, ele rompia. E eu acredito que esse tipo de decisão é o que nós precisamos também hoje ter. Daniel 1.8 Daniel decidiu no seu coração, no Império Mundial, onde ele poderia perder a sua vida. Segundo Isaías 39, ele tinha sido castrado, sofrido muitas violências e mesmo assim, com 15 anos, Cristo Infante 172, com 15 anos, ele decidiu se posicionar pela verdade. Com 15 anos. E quando eu olho para os jovens de 15 anos hoje, penso, tomara que o Espírito de Daniel se aposse desse jovem. José, com 17 anos, foi vendido, Gênesis 37.1. E Patriarcas e Profetas, 212 a 14, são textos maravilhosos, que diz que José foi colocado dentro de uma carroça com escravos e foi embora. E o texto diz que por um momento ele se entregou à loucura e ao desespero. Por quê? Porque o mesmo texto e também o capítulo que comenta sobre escravatura no Atos dos Apóstolos, diz que a escravatura naqueles dias era algo a se temer muito mais do que uma cruel morte. Era terrível ser um escravo naquela época. Era preferível morrer de maneira cruel do que contemporizar com a sorte de um escravo. E ele sabia disso. E o texto diz que de longe, em certo momento, ele divisou colinas. E ele sabia que ao pé daquelas colinas, no só pé daqueles montes, estava o acampamento do seu pai. E o desespero tomou conta daquele jovem de 17 anos. E enquanto contemplava aquelas montanhas, o texto diz que ele tomou uma decisão. Ser fiel ao Deus de seu pai. E o texto diz que a decisão foi tão forte, tão forte, que o que uma pessoa leva uma vida inteira para amadurecer, ele fez em algumas horas. E isso não é história da carochinha. Isso foi fato. Essa decisão foi tão poderosa que em algumas horas, ele era, como diz a página 214, de um jovem mimado, frágil, frágil, etc. Se tornou um homem poderoso, ponderado e senhor de si. Em algumas horas. Ponderado, poderoso e senhor de si. E a resolução que ele tomou de se manter fiel neste império pagão foi tão forte que o texto diz que ele chegou a tremer diante da poderosa decisão que ele tomou de ser fiel, ainda que isso custasse a sua vida. José com 17 anos. Um símbolo de castidade. Daniel com 15 anos. Um símbolo de temperança. Dois pecados que assolam a humanidade hoje. Esses dois jovens, irmãos, eles não contemporizaram com possibilidades. Daniel sabia que a comida do rei poderia lhe prejudicar. Ah, não, mas eu comi aquele artigo que eu sei que não é listo porque eu não queria magoar a pessoa. Existe certa verdade nisso. Existe certa verdade nisso. Devemos ser cautelosos e cuidadosos. Mas quando? Que o comer e não comer vai ser, então, uma prova de fé para o povo de Deus. Se para eu não magoar a senhora que fez a comida, que eu poderia, com todo carinho, com todo jeitinho, com amor, dizer que não vai comer, comer outra coisa. Daniel, com risco de perder a própria vida, porque foi um milagre ele não morrer. Irmãos, quando Nabucodonosor deu da sua mesa, ele não deu o pior que ele tinha, não. O texto diz que ele deu o melhor alimento de Babilônia. Babilônia, frutas, com certeza, a perder de vista, tâmaras dos jardins suspensos de Babilônia, uvas e outros alimentos também, carne, etc., condimentos. Mas ele facilmente poderia ter feito um prato saboroso de uva, um prato saboroso de muita coisa que pode comer. Num restaurante a gente não consegue um arroz, um feijão, uma salada. Mas existia algo maior envolvido. O que era maior que estava envolvido? Era oferecido a deuses, mas Daniel não queria dar nem a aparência de que ele contemporizava com aquele tipo de religião ou adoração. Ele não queria dar nem aparência. Eu não quero dar nem aparência de falta de fé. Com 15 anos, amor, com 15 anos, uma criança. Os outros três jovens também, o mesmo capítulo, os jovens da vossa mesma idade, tinham 15 anos também. Era a média de idade que os impérios levavam pessoas. Meus irmãos, essa decisão nós precisamos tomar. A Mateus 24 diz assim, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Eclesiastes 7,29 diz, vamos começar o nosso raciocínio desta manhã. Eclesiastes 7,29 diz, Eis tão somente que eu achei que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções, muitas astúcias. Quando Deus criou o homem, o fez íntegro e integral. Faculdades superiores ocupavam o seu lugar. Faculdades inferiores ocupavam o seu lugar. Ambas complementavam-se. Ambas davam condições de maior expansão intelectual do homem. No entanto, quando o homem buscou suas astúcias, Gênesis 2,16, e, portanto, ordenou o Senhor... Vamos lá, Gênesis 2,16. 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, ou morrendo morrerás. O homem entraria num processo chamado morte. O homem entraria num processo chamado morte. Gênesis 3,4. E disse a serpente à mulher, Olha, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que deste fruto comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. E a mulher olhou para aquele fruto, viu que o fruto era bonito, apetitoso, tomou e comeu e deu também o seu marido. E depois ambos perceberam que estavam nus. Irmãos, existe um motivo óbvio pelo qual o evangelho do reino precisa ser pregado a todo mundo. Quando o homem, por escolha, desobedeceu a Deus, tornou-se súdito de Satanás, deixando assim de ser súdito de Deus. A serva do Senhor diz que, se não fosse Gênesis 3,15, a promessa de um Messias, teria existido uma nova ordem nesse planeta e o homem teria se unido a Satanás e seus anjos para ser um rebelar contra o universo de Deus. Eles iriam fazer um motim terrível. Gênesis 3,15 foi o primeiro anúncio de e este evangelho do reino será pregado a todo mundo. E porém, inimizade, Gênesis 3,15, e porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e a sua semente vai ferir o calcanhar dela. Gênesis 3,15, a primeira profecia dada nas Escrituras. Então, quando o homem viola a lei de Deus, ele se torna um cúmplice e um súdito de Satanás. O reino que era o reino de Deus, Júlia, foi usurpado. Agora já não era mais o reino de Deus. E este evangelho do reino, quando a Bíblia diz, e este evangelho do reino, é um evangelho eterno. Ou seja, é um evangelho de outro lugar que seria pregado nesse planeta, porque esse planeta se tornou o reino de Satanás. Satanás, Tiago e Paulo diz que quando uma pessoa é vencida, o tal se faz servo daquele que o venceu. Nós sabemos que Adão foi vencido por Satanás. Logo, Adão, como representante da humanidade, tornou-se servo de Satanás. Irmãos, nós somos infiltrados. Essa é a verdade. Estudem um dia sobre o reino de Deus e o reino de Satanás. E nós vamos perceber que nós somos infiltrados. Infiltrados onde? Infiltrados no reino de Satanás. Cristo foi o nosso líder. Aquele que foi infiltrado para nos dar o exemplo de como trabalhar. Segundo aos Coríntios 5, a partir do verso 20, vai falar que nós somos embaixadores de Cristo. Querem ler o texto? Olhem aí. Nós só estamos tecendo alguns raciocínios para avançar. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Segundo aos Coríntios 5, 19. Um voluntário pode ler para mim o verso 19. Reconciliação. Essa palavra é importante aqui nesse contexto. Nós temos a palavra da reconciliação. Não só entre irmãos, mas entre o universo celestial e o homem. De sorte que nos tornamos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilies com Deus. Irmãos, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. qual é o papel de um embaixador? Representar o seu país. E defender as suas leis. Defender as suas leis, defender os seus ideais. Um embaixador, é interessante que ele deixe os seus costumes, deixe as suas leis, deixe a realidade do seu país e absorva do país em que ele está alojado? Deixaria de ser embaixador. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes do reino de Deus em outro reino. E nós sabemos que existem somente dois reinos dentro dessa perspectiva. O reino de Deus e o reino de Satanás. Ser embaixador no reino de Satanás não é uma coisa fácil. Não é ser um embaixador na Argentina, Bolívia ou Europa, etc. Simplesmente é ser embaixador no reino de alguém que tem por ordem e prioridade matar e destruir. Vocês acham que como embaixadores não deveríamos estar bem despertos? Irmãos, nós somos infiltrados nesse reino, no reino de Satanás. E nesta missão que temos, nós precisamos representar o reino do reino que o inimigo não quer embaixador. Nós precisamos representar o reino de Cristo. Isso implica em que nós precisamos conhecer bem como são as diretrizes do reino que nós representamos. E quando eu estou no lugar em que eu sou infiltrado, eles vão olhar para mim e falar esta pessoa não é desse reino. Mas quando as pessoas olham para mim e não conseguem ver a menor diferença, não conseguem notar um detalhe de diferença, logo, eu estou sendo não embaixador. quando uma pessoa nos olha como seguidores da cruz, nós precisamos ser percebidos pela nossa maneira de vestir. Precisa ser diferente. Precisa ser diferente, meus irmãos. A comida do céu não é a comida da terra. Não esperemos que lá no céu eu vou encontrar a comida da terra que eu não vou encontrar quando Israel estava saindo do Egito, que é uma representação do mundo, indo para Canaã Celestial, que é uma representação do céu. Qual foi a primeira coisa que Deus mudou em Gênesis 16? Perdão, em Êxodo 16. Na terceira semana que eles tinham saído do Egito, qual foi a primeira coisa? A dieta. Irmãos, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi nada disso. Foi a primeira coisa. Eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram em Maré, onde as águas ali eram amargas e tudo mais ali. Um pouquinho antes, qual foi a primeira coisa? Deu o maná. Deu a dieta. Alterou a dieta. Quando Daniel saiu de Jerusalém, uma representação do céu, tipologicamente falando, e foi para Babilônia, uma representação do reino de Satanás, qual foi a primeira coisa que Satanás alterou? Qual foi a primeira coisa? Eles chegaram, não foi dado roupa, não foi dado isso, não foi dado aquilo. Qual foi a primeira coisa que Satanás alterou na vida daqueles jovens? A dieta. Percebam que Deus e Satanás sabem que para a boa constituição dos seus embaixadores, a dieta é um elemento importante. Então, o que nós comemos precisa ser diferente do que o mundo come. O que nós vestimos precisa nos destacar também. Se uma pessoa olha para mim e não sabe se eu sou um budista, um deísta, um naturista, um nova era, ou um adventista, se não faz diferença, alguma coisa de errado tem. Porque nós precisamos ser reconhecidos também por aquilo que vestimos. a nossa maneira de falar já teve uma época que foi assim. A nossa maneira de falar, a música que eu ouço, a maneira que eu conduzo o meu namoro, a maneira que eu conduzo o meu casamento, práticas que existem lá fora no mundo, em cima de um leito conjugal, não devem passar nem perto de um leito de Hebreus 13, um leito imaculado. A nossa vida precisa ser um contraste com o mundo. Isto é ser o reino de Deus implantado no reino de Satanás. No ano 313 aconteceu algo importante. Foi o final da grande perseguição de Diocleciano, que começou no ano 303, o período da igreja de Pérgamo. começa ali. O cristianismo estava se despontando como um poder crescente, mudando vidas. E Satanás perseguia, 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 até chegar ao ponto em que ele viu que a perseguição não estava surtindo o resultado esperado. Pois, como diz o historiador, o sangue dos martes é como semente. Quanto mais eu mato, mais aparece gente. No período de Esmirna, ainda dentro do primeiro século, indo para o segundo, um grupo de cristãos foram capturados e aí alguns soldados romanos foram levados para serem executados. E a sentença deles foi serem colocados nus à margem de um rio com água até o peito e ficarem ali até congelar. Num lugar gelado, a pessoa não iria conseguir passar a noite. e aí o centurião falou, olha, se alguém aqui renegar a fé, pode vir, pegar sua roupa e pode ir embora. E aqueles homens ficaram cantando, cantando, o louvor tem a parte importante, sete homens dando a vida por Cristo, sim, sete homens a perecer por sua fé. Sete homens dando a vida por Cristo, sim, sete homens a perecer por sua fé. E cantavam, 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 até que quando o frio já penetrava fundo nos ossos, uma pessoa levantou a mão e saiu e falou, olha, eu renego a minha fé. E aí o centurião deu aquela roupa àquele homem e aquele homem foi embora. E esse centurião olhou para os seus soldados e falou, viemos executar sete homens e sete homens serão executados. Ele tirou a sua roupa e ocupou o lugar do sétimo, que havia saído. É a perfeita ilustração do poder do sangue do mártir. Irmãos, quando uma pessoa chega a dar a vida pelo que ela crê, é o mais forte argumento de que aquilo que ela crê é uma verdade. Por isso que o martírio conquista pessoas. De maneira que Satanás falou, eu tenho que parar de matar, porque senão daqui a pouco todo o meu reino vai ser cristão. E isso ele fez. Com a pseudo-conversão de Constantino, aquele cristianismo forte, robusto, maiúsculo, começou a rebaixar alguns aspectos importantes de sua fé, mesclando com o paganismo, de maneira que se perdeu a relevância. Agora já não se tinha mais uma linha divisória. Você olhava, não sabia mais o que era paganismo e o que era cristianismo. A linha divisória havia sido derrubada. E a igreja apostólica afunda em apostasia. Quando avançamos para o período de Tiatira, em 538 a 1798, Deus começa a sacudir homens para que novamente o seu reino fosse estabelecido no reino de Satanás. E então surgiram os reformadores. Lá atrás, os valdenses, pessoas que deram sua vida pela fé. Depois, um pouco mais adiante, John Wycliffe, Lutero, Zwinglio e muitos outros movimentos poderosos surgiram. E o reino de Deus começou novamente a ser estabelecido em meio às trevas. Pessoas começaram a amar mais a verdade que suas próprias vidas. Lutero cumpriu um papel importante. Zwinglio cumpriu um papel importante. Calvino cumpriu um papel importante. Muitos outros cumpriram importantes papéis. No entanto, uma parte importante que eles deixaram a desejar foi entender que o reino de Cristo e o reino de Satanás não deve ter nada em harmonia, nada em comum. E todos esses nomes que eu mencionei não viram a necessidade, por exemplo, de separar igreja e Estado. esses homens foram protegidos pelo Estado. E eu, o que eu quero refletir com vocês sobre batalha de fé é uma introdução. Nós vamos ver que é uma necessidade urgente que a igreja não esteja associada ou amparada pelo Estado. De maneira que estes movimentos reformados começaram a usar o braço do Estado para impor suas doutrinas. Calvino foi um reformador, mas quem não cria na doutrina dele ele começou a mandar matar. existia um filósofo que discordou da predestinação absoluta dele. Essa pessoa foi presa e morta, queimada, com lenha verde. Ficou lá minutos inteiros queimando. Por quê? Porque esses homens tinham acesso ao Estado e usavam a força do Estado para que seus ensinamentos fossem cumpridos. E então começaram a surgir movimentos os reformados dentro da reforma. Um deles, por exemplo, que talvez foi um dos mais poderosos, foram os anabatistas ou os rebatizados. Zuínglio, que o grande conflito na página 172 fala, bem, ele mesmo chegou a liderar grandes campanhas de massacres que mataram muitos anabatistas. homens que criam piamente que igreja e Estado devem ser separados, homens que criam que a igreja não deve dirigir a consciência da pessoa. O anabatismo surge com uma proposta interessante de que o Espírito Santo deve conduzir a mente de cada pessoa e não outro ser humano. E este talvez foi um dos principais reinos que alvoroçaram o mundo, influenciaram a mentalidade puritana, a sua força chegou ao norte da Alemanha, onde surgiram grandes grupos de moravianos, os moravianos, ainda jovens, sabem o que eles faziam? Muitos eram pobres, não tinham dinheiro para pegar o Evangelho, mesmo as jovens se vendiam como escravas para nações estrangeiras, para que nesses lugares eles pudessem pregar o Evangelho. Não ficavam pensando, mas que tipo de violência eu vou sofrer nesse lugar? Eu sou uma moça, será que vale a pena pregar o Evangelho em tais circunstâncias, pagando tal preço? Eles não calculavam o custo, portanto, ide e ponto. O que vai acontecer? Não sei, está nas mãos de Deus. e este reino alvoroçou o mundo. O anabatismo, o puritanismo, para um puritano não existia, a Bíblia diz assim, mas não existia isso, se a Bíblia diz assim, assim é, assim será. Eles viviam uma religião extemporânea, uma religião completa, a vida deles era uma oração. e eles estão bem mais perto de nós do que os apóstolos. Os peregrinos puritanos, o bisavô de Tiago White estava naquele navio em dezembro de 1620, no Mayflower, o tataravô de Tiago White. Inclusive, a fivela que era passada de geração em geração chegou às mãos do irmão mais velho de Tiago White que estava naquela embarcação em dezembro de 1620, quando os puritanos saíram da Inglaterra e foram para o Novo Mundo. Irmãos, Deus quer um povo que quer de fato contrastar com esse mundo. Deus quer um povo que vai calcular o custo, mas vai tomar a decisão pelo certo. Avancemos comigo aqui para o livro de Daniel. Irmãos, Daniel 3 é um capítulo importante porque ele trata de uma escatologia profética relevante para os nossos dias. Daniel 3 é a reinterpretação da palavra de Deus porque Daniel 2 temos a expressa palavra do Senhor, uma estátua desigual em valores, ouro, prata, bronze, ferro, barro. Aquela era a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a estátua de Daniel 3, o que nós vemos? uma estátua igual em valor, toda de ouro. A reinterpretação equivocada da palavra de Deus por Nabucodonosor. A história dos hebreus em Babilônia é uma maravilhosa ilustração do que vai acontecer agora nos últimos dias. Os hebreus deveriam ter sido luz em Babilônia, mas com pouco mais de 20 anos que eles estavam em Babilônia já não tinha mais uma distinção de quem era Babilônia e quem era judeu. Ao invés de eles influenciarem os babilônicos, eles foram influenciados, diferentemente de José. Ao invés do Egito influenciar José, José influenciou o Egito e deixou profundas marcas no Egito. O mesmo deveria ter se passado em Babilônia. Era para os três, era para toda nação judaica ter sido um poderoso testemunho naquele império pagão. Mas, infelizmente, quão adverso disso foi. Aceitaram os costumes, aceitaram a política e muitos aceitaram até a religião de Babilônia. Afinal, tinha mais de três mil deuses para tudo que fosse necessário. E somente quantos, irmãos, ali que a Bíblia menciona, que decidiram permanecer fiéis ao Senhor? Somente quatro. Somente quatro rapazes. O restante todo se perderam, claro que não, que muitos voltaram depois para Jerusalém, se consertaram com Deus, mas deixaram de influenciar Babilônia positivamente como poderia. Se quatro fez a obra que foi feito, já imaginaram se toda a nação tivesse se posicionado do lado da verdade? Que testemunho poderoso não teria sido naquela cidade? assim como Jonas sozinho conseguiu pregar para grande Nínive, de maneira que o texto diz que todos se converteram, até os animais. Todos se converteram e aquela geração se não voltaram atrás foram salvos. Irmãos, o poder de uma pessoa é maravilhoso, mas imagina se o povo de Deus lá em Babilônia tivessem se posicionado pela verdade, que testemunho não teria sido? A história dos três hebreus é uma advertência para nós, porque essa estátua que foi levantada, segundo o livro Manuscript Release, volume 14, na página 91, diz que é uma representação da imposição da observância do domingo, que vai acontecer no futuro. Eventos finais, página 134, 135, repete a mesma ideia, que da mesma maneira que foi levantada uma estátua no campo de Dura e foi forçada a consciência das pessoas sob pena de morte a reverenciar aquela imagem, haverá um dia em que a consciência das pessoas da mesma maneira também será forçada sob pena de morte. É por isso que nós precisamos ser inflamados pelo Espírito da Reforma, o Espírito dos Reformadores, dos Puritanos. A nossa vida precisa ser singular, a nossa vida precisa ser diferente, a nossa vida precisa ser um contraste com a vida daqueles que não servem ao nosso Deus, um contraste de maneira que as pessoas olhem e digam esse é diferente, olha a maneira que ele fala, olha a maneira que ele se veste. O texto diz que Daniel era distinto até na maneira de andar, eu não sei como que ele andava, e com certeza não era de maneira inusitada a chamar intenção, mas era de uma maneira tão nobre que a pena inspirada registrou isso, que até na maneira de andar ele era diferente, como ele andava será? Às vezes eu fico imaginando, andar elegante, mas os babilônicos, muitos eram elegantes, deveriam andar também com postura, mas ele era tão distinto que até na maneira de andar ele era diferente, ela fala que na sua maneira de falar ele procurava usar as melhores palavras que melhor transmitiriam o seu pensamento e às vezes a gente fala ser setrocinário a gente não tem nem paciência de falar mais, como é que a gente vai ter paciência de ler a bíblia outro dia um irmão perguntou para a esposa eu até brinquei com ele é fulano setrocinário eu falei é o nome de uma pessoa isso setrocinário ele quis perguntar você trouxe o inário setrocinário parecia o nome de uma pessoa ansiedade até para falar como é que a gente vai sentar e ficar lendo a bíblia se a gente não tem paciência nem de pronunciar você estamos ah, eu já estou aqui irmãos um cristão precisa ser reconhecido em tudo só que muitas vezes a gente está tão mergulhado em babilônia que relevância a gente vai dar o setrocinário ou estou aqui não vai dar mesmo e se alguém fala isso é o cúmulo do perfeccionismo irmãos a medida que nos aproximamos do nosso modelo que é Cristo Jesus tudo em nós muda vocabulário roupa comida tratamento a maneira que eu me porto com os meus irmãos tudo muda tudo sofre alteração porque o evangelho do reino é um evangelho completo que transforma de dentro para fora e de fora para dentro transforma o homem em uma nova criatura um novo ser novos propósitos palavras que eu usava eu não uso mais pensamentos que eu tinha já não tenho mais ideais que eu tinha já não tenho mais foram substituídos a proposta do evangelho é mais profunda do que ela tem sido encarada o grande conflito na página 96 se não me falha a memória ou 94 diz que Will Wycliffe era um homem simples a gente vê ali aquele homem sábio que se tornou mas o texto inspirado diz que ele se tornou um dos homens de maior saber da reforma de maneira que pouca coisa ou quase nada foi construído em cima da plataforma que ele estabeleceu ela diz que foi o resultado do estudo das escrituras o estudo das escrituras enobreceu esse homem o bêbado deixa de ser bêbado isso aconteceu comigo eu era bêbado eu deixei de ser bêbado o viciado deixa de ser viciado isso também aconteceu comigo eu era viciado o perverso deixa de ser perverso o fofoqueiro deixa de ser fofoqueiro o avarento deixa de ser avarento o imoral deixa de ser imoral o vulgar deixa de ser vulgar o orgulhoso se torna humilde sabiam que eu era muito orgulhoso num quesito entre tantos eu era forte eu não tinha tanto músculo mas tinha um pouco mais de músculo eu pesava 100, 110 quilos mas eu tinha uma força absurda eu pegava 200, 300 quilos eu pegava uma Kombi pela dianteira e ficava brincando assim de malhar com ela levantando os pneus do chão e eu era orgulhoso se tivesse peso e gente pronto era o que eu precisava queria me aparecer o tempo todo transformar vidas irmãos quando eu fui para o Ieste eu entendi que o caminho não era bom eu me lembro uma vez que tinha duas moças sentadas dentro da Kombi assim que eu cheguei aí eu cheguei e escorei na porta da Kombi assim e falei com elas alguma coisa aí eu brinquei falei ah eu vou levantar essa Kombi aí elas olharam assim para mim e riram e continuaram me ignoraram feio eu me lembro que eu botei a mão em cima aqui embaixo e levantei a Kombi até quase tombasse com as duas dentro e elas ah meu Deus mas eu entendi que aquilo ali na verdade era exaltação própria e Deus trabalhou isso em mim de maneira que olha como é que eu estou agora só como diz lá no Maranhão só a titela né Júlio magrinho magrinho eu peguei malária eu tive tanto problema de estômago que eu emagreci 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 cheguei a pesar 67 quilos então Deus transforma tudo meus irmãos basta termos fé irmãos a fé é a única coisa que mais se cresce enquanto gasta diferente de dinheiro diferente de qualquer coisa quanto mais eu gasto a minha fé quanto mais eu uso mais eu tenho mais ela cresce e Deus quer que tenhamos essa experiência e as escrituras podem fazer isso por nós basta acessarmos o poder que aqui existe enquanto eu bebia fumava droga imoralidade parecia irreal como é que eu vou ter uma vida assim mas à medida que nós vamos experimentando nós vamos percebendo que de fato Cristo pode transformar a nossa vida e ele quer transformar a nossa vida mas basta estarmos dispostos a fazer o que pagar o preço irmãos o céu não vem sem custo embora primeiro escrito página 17 diz ó como fácil alcançar o céu mas o céu não vem sem custo numa faculdade também não vocês acham que a faculdade vem sem custo vocês acham que a casa do Ramon ali ó bonita veio sem custo Ramon quantas gotas de sol você não derramou ali pra levantar recurso e construir nada vem sem custo irmãos e o céu não é diferente o problema é que nós não queremos perder nada aqui na terra e ainda ganhar o céu e aí se cumpre o texto testemunho para a igreja volume 1 muitos estão agarrados na coroa terrena e não soltam e agarrado na coroa celestial e não soltam também então lá não querem perder nenhum dos dois mas aí tem que perder um ou eu perco aqui e ganho aqui ou eu ganho aqui e perco aqui o céu não vem sem custo e o custo não é alto o que que Jesus pede de nós se não algo que pertence a ele ele não pede nada que nos pertence ele pede o que pertence a ele o que pertence a ele Rafa a nossa vida os nossos talentos e a nossa vida pertence a quem a nós mesmos ah não não pertence a Deus então tá devolve o fôlego de vida para ele para de respirar até o que Deus nos pede é ele que deu então eu exorto cada um aqui nessa manhã meus irmãos sacrifiquem Isaac nós vamos estudar sobre Isaac a noite sacrifiquem Isaac é difícil matar Isaac o filho que a gente ama o acariciado objeto do meu desejo é difícil matar Isaac é mas Deus nos chama a sacrificar Isaac Deus não nos chama para atender os nossos gostos os nossos pensamentos Deus não nos chama para fazer a nossa vontade Deus quer que entreguemos tudo a ele tudo tudo custe o que custar custe o que custar quando eu tomei a decisão de estudar no IESH foi interessante porque eu sempre fui pobre lá na roça a gente comia carne uma vez por semana e era um pedaço só para cada um uma vida muito simples e aí fui trabalhar num caminhão e pensei poxa agora eu vou mudar de vida trabalhar num caminhão eu ganhava 800 reais na época que maravilha e aí esse patrão gostou da minha pessoa e ele falou olha eu vou passar essa frota de caminhão para você você é uma pessoa honesta eu não quero mexer com caminhão e você presta serviço para a minha empresa e justamente foi um momento também que nós fomos para aquele congresso no IESH até o Ramon estava a gente foi junto e chegou lá e me chamaram para estudar aí eu falei poxa Ed meu amigo Edmar agora que eu ia talvez ter alguma coisa na vida eu sou chamado para ser missionário e aí o que eu escolho não era uma escolha fácil na minha mente continuar pobre ser missionário ou voltar e já ter minha empresa de caminhão e claro que vocês sabem o que eu acabei escolhendo estou aqui nessa manhã não tenho uma frota de caminhão mas espero ter o reino de Deus no meu coração então irmãos vale a pena sacrificar nada me faltou até hoje e nada me faltará o que não pode faltar na nossa vida é o Espírito Santo ele é o penhor da nossa salvação e se nós estivermos com ele tudo poderemos suportar tudo poderemos enfrentar e o nosso galardão será certo então não vamos deixar para amanhã decisões não na verdade não vamos deixar nem para depois do meio dia por que não abrir o nosso coração ao Senhor nesse momento por que não permitir que ele faça morada no nosso coração nesse momento quantas coisas tem sido distrações na nossa vida até coisas teológicas ah não mas se não foi esse ponto assim e você está errado ah é assado e arruma-se uma confusão inimizades por causa de pontos teológicos não fala mais comigo o recado de whatsapp atravessado um para o outro e cremos que Deus é glorificado com isso por que não abrir de fato nosso coração para Jesus e permitir que ele faça morada os resultados são imediatos meus irmãos na minha experiência uma terça-feira duas da manhã eu estava cheirando cocaína e bebando cerveja trinta dias depois eu era um vegetariano estrito ou no dia seguinte nem refrigerante eu estava bebendo mais no dia seguinte eu rompi falei tudo que me conecta ao mundo eu não quero eu via coca-cola eu via fanta-uva fanta-laranja lá e às vezes eu misturava fanta-laranja com vodka para beber eu quis romper com tudo até com a fanta-laranja e rompi no dia seguinte Cristo entra na nossa vida e faz uma faxina completa mas a gente tem que abrir o coraçãozinho às vezes a gente tem medo a gente tem medo porque a gente sabe que quando Cristo entra sucedem coisas maravilhosas e aí vamos ter medo talvez de ter que abrir mão de coisas que são importantes para nós e aí vem o receio mas eu falo para vocês meus irmãos não tenham medo permitam que Cristo faça uma obra no coração de cada um permitam que Deus use cada um aqui como um poderoso instrumento doze não evangelizaram o mundo estamos em mais de vinte também podemos fazê-lo vamos fazer a oração do apóstolo que se cumpra em minha vida a sua vontade ó Deus que eu não ande mais nos meus próprios caminhos que eu não conclua mais as minhas próprias resoluções mas que a vida de Cristo o verbo encarnado possa ser de fato encarnado em nossa vida que ele possa ser o supremo objeto de atenção na nossa vida podemos dar essa carta de crédito ao nosso senhor vocês acham que vale a pena existe alguma coisa melhor para nós do que Cristo se sim eu estou doido para saber que eu quero também existe somos sujos somos fedidos somos podres somos maus somos nojentos sem Cristo na nossa vida é Cristo que nos dá dignidade a diferença entre nós e as pessoas que matam uma pessoa congela e põe no freezer e coma um pedaço todo dia é uma só é Cristo na nossa vida que nos torna assim a nossa mente sem ele é doente é um instrumento na mão de Satanás então vamos permitir que Cristo faça uma faxina profunda no nosso coração vamos permitir que ele limpe e habite em cada célula do nosso corpo e aí vamos falar como o apóstolo Paulo já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que vivo agora vivo-a pela fé no Filho de Deus o qual a si mesmo se entregou para me salvar se é o desejo aqui de cada um fazer a oração do apóstolo vamos nos ajoelhar e pedir que ele habite em nós Senhor amado que nos céus habita nos refrigera nesse momento com o Espírito Santo eu sinto meu coração tão sujo Pai eu sinto meu coração cheio de orgulho e imploro a Ti nesse momento que o Senhor possa nele fazer uma faxina ou melhor me dá um coração novo já não aguentamos mais sofrer pela opressão do pecado a sua palavra mesma diz que a cada dia basta o seu mal e isso quer dizer que todos os dias enfrentamos o mal nossas mãos já estão cansadas querido Pai estamos ansiosos para transpor os portais celestiais que maravilhoso vai ser Senhor ser arrebatado nas nuvens dos céus viajar sete dias até o céu Senhor o pensamento não consegue conceber o que é isso sete dias voando sem asas com os nossos anjos com os nossos queridos oh que fremente desejo querido Pai de ter essa experiência nos sustente querido Pai nos momentos finais da história desse mundo nós sabemos que já estamos chegando no final as profecias dizem isso então te imploramos querido Pai nos sustente com sua destra fiel e nos prepare para a trasladação nos prepare para a ceia dos santos a refeição mais esperada em que o Senhor vai ser o nosso vai ser o nosso anfitrião nos purifica é o que pedimos em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo amém do Espírito Santo amém do Espírito Santo amém do Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto